A juíza recebeu o pedido do Ministério Público na última segunda-feira, dia 8. Em um dia, ela tomou a decisão. O promotor de justiça, a quem incumbiu por distribuição ou atuação neste processo, neste caso, ofereceu denúncia atribuindo a este rapaz a prática de dois homicídios, de uma lesão corporal e de uma fuga após a prática dos referidos atos delituosos. Constatando que a referida peça implementa as condições exigidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, foi a mesma recebida para que se inicie a ação penal. Até agora, a justiça apenas aceitou a denúncia do Ministério Público. Isso quer dizer que Moacir Moura da Silva Júnior não vai automaticamente à júri popular. Antes, é preciso cumprir duas fases do processo. A primeira é chamada fase preliminar, para colheita de provas. O acusado deverá ser citado, deverá oferecer resposta a esta denúncia no prazo de 10 dias, para que a gente possa iniciar a instrução daquela ação penal. Moacir é acusado de causar o acidente que matou os irmãos Júnior Araújo e Bruno Queiroz, e feriu o jornalista Jader Damasceno. Apesar da aparente celeridade do processo, a juíza da segunda vara do Tribunal do Júri, adverte que não é possível prever prazos para o cumprimento das fases da ação judicial. O núcleo do júri da Comarca Terezina, do Ministério Público, é composto de três promotores de justiça. Desses dois foram designados para atuação em zonas eleitorais no interior, e estão pedindo o adiamento de todas as audiências e de todas as sessões do Tribunal do Júri, agendadas para setembro e outubro. O que já importa em sacrifício muito grande, diante do volume de processos que aqui tramitam, e da quantidade de audiências que já estão agendadas para realização durante este período. e da quantidade de audiências que já estão agendadas para atuação e de todas as audiências que já estão agendadas para atuação.